Como a ponta do terreiro, o forró se esquentou É madrugada e já cegou o que eu queria Fez a talivada só, a beleza que surgia Lá lá eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia Dia raiou, rastu na areia Minha sereia, São João é o amor Dia raiou, rastu na areia Minha sereia, São João é o amor